Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygenol Included na nossa mini base. E eu já parei de trazer coisas para cá, acho que já tenho o suficiente para conseguir pegar Nióbio, eu só preciso de 5kg para começar o loop e depois eu só preciso de tungstênio. Então eu coloquei aqui para fabricar ouro e tungstênio, porque eu tenho muito volframito, estou com 90 toneladas de volframito fora o tungstênio que eu ainda vou pegar aqui embaixo. Fechei de novo aqui a sala, sequei aquele material que estava aqui embaixo, deixa eu até colocar aqui para fazer mais. Deve estar finalizando já as pesquisas, talvez. Deixa eu ver, não, ainda faltam 4, 5 né, contando com esse aqui. Mas já está pesquisando, então está tranquilo. O ovinho de larva pura já está ali. Eu perdi os bichos do óleo que estavam aqui embaixo. Esqueci, eu tirei a parte de baixo do foguete. E aí caiu aqui embaixo o regolito e matou minhas larvinhas. Vacilei, vacilei, mas beleza. Já está recuperado, deixa eu tirar essas coisas daqui, essas coisas inúteis. Monta isso aqui, que hoje a gente vai partir para esse lado aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É, não tem jeito, aqui eu tenho que ser agressivo né. Não posso me dar o luxo de ficar com frescurinha. Eu tenho já uma tonelada e meia de termita. Eu já tenho um equipamento de termita, que é esse robô minerador aqui. Está a 560 graus ali mais ou menos. Ele vai até 975, então está bem de boa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou começar entrando por aqui mesmo. Vou refazer essa parte aqui inteira. Fazer assim ó. Vou desconstruir isso aqui. Desconstruir isso aqui. Se der, também se não der não tem problema. Mas qualquer coisa eu troco o resfriador aquático. Vou fazer um esquema de descida aqui. Descer por aqui mesmo por enquanto. Esse aqui eu já posso tirar né. Posso colocar cabo normal aqui para ele parar de ficar dando esses pulos. O ouro que eu tinha foi mais que o suficiente para fazer o super resfriador. Deixa eu jogar uma garrafinha aqui. Vamos ter esse troço aqui frio. 200kg. Deixa eu soltar 200kg aqui. Aqui vai. Pronto. Desmonta. Aqui a mesma coisa. Garrafinha de super resfriador. Depois se precisar de mais eu seco aqui o chão. Mas eu acho que não vai não. Mais 200kg de super resfriador aqui. Foram esses 400kg. Pronto. Desmontar. Tem uma gotinha de água aqui né. Droga. Tem que deixar encostar aqui no canto para secar ela. Também não vai me atrapalhar nada. Pode deixar ela aí. Depois eu penso em alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo gastar toda a água que eu tenho aqui. Mas eu também não quero gastar. Se for para fazer alguma coisa eu prefiro acumular essa água. O problema é que para acumular aqui vai ser meio ruim né. Porque está passando um cano aqui embaixo que tem que trocar esse cano de posição. Esse cano aqui ele tem que vir para cá. Ele me atrapalha aqui. Tem que pegar essa direção aqui. Esse cano. Aí beleza. E aqui não tem jeito. Para começar tem que... Deixe eu colocar dois blocos de malha só embaixo dessa... Dessas duas encrencas aqui. Só para não parar o resfriamento. E aqui eu começo a... Adentrar. Fecha aqui também. Fecha aqui também. Tira esses cabos. Vamos lá. Prioridade 10 aqui. Construção. Vamos lá. Vai ficar alguém preso aqui com certeza. Vai ficar alguém preso aqui com certeza. Para usar um pouquinho de gás ácido aqui. Mas... É a vida. Subiu um pouquinho a temperatura. Quase nada. Aqui tem muita cerâmica né. Então o que que eu vou fazer aqui agora para eu... Poder trabalhar um pouco mais tranquilo aqui nessa área. Esse bloco eu vou manter aqui. Na verdade eu vou trazer ele para cá. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Caminhozinho aqui assim ó. Que aí eu consigo manter... Mais essa temperatura e quanto eu... Espera aí. Vou fazer diferente. Se for para fazer isso... É, aqui seria o ponto mais... Mais importante para eu iniciar esse processo né. Desse lado aqui. Perdi meu airlock aqui. Fazer outro aqui rapidinho. Vou ficar saindo esse vapor aqui. A toa. É, acho que eu vou entrar por aqui mesmo. Vou fazer uma nafta para cá. Ó, já tem bichinho do óleo aqui de novo. Só que ele vai acabar morrendo afogado. Porque tem petróleo aqui junto. Vou colocar um bloquinho aqui. Acho que seria interessante. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Um bloquinho de malha aqui no chão. Um bloquinho de malha aqui no chão. Um bloquinho de malha aqui no chão. Só por enquanto. Chega. Vou parar de vazar meu vaporzinho aqui. Aí, ok. Vamos lá. Agora a próxima etapa. Eu preciso começar a transferir esse calor aqui de baixo para cima. Eu vou entrar por aqui mesmo. Desmonto aqui. Deixa eu fazer mais um murinho aqui. Quanto mais eu fizer isso aqui descendo, menos temperatura eu troco. Acho que até aqui está bom por enquanto. Acho que até aqui está bom por enquanto. Vou fazer assim. Desmonto aqui. Para eu ter acesso à parte de baixo. E aqui eu consigo entrar assim. Quanto mais eu escavar aqui embaixo é melhor. Então, talvez... Acho que eu vou fazer isso aqui. Cerâmica. Eu vou pegar um monte de cerâmica aqui embaixo. Quatro de altura, né? Vou escavar logo tudo aqui embaixo. Dois para lá. Um, dois, três, quatro. Vamos tomar conta logo disso aqui, vai. Dois para lá. Um, dois, três, quatro. Até aqui. Dois para lá. 4 de altura aqui Cava tudo isso aqui Sem dó Essa escada sai Não vai me atrapalhar Essa escada sai Desmonto isso aqui Esse cava aqui Vou colocar esse polvo agora pra trabalhar de verdade Eu tenho que colocar um bloco aqui, um aqui e um aqui De verdade 10 esses aqui Vou tomar conta desse troço aqui Segue isso aqui, esse petróleo volta pra lá Aqui acabei fazendo o Warlock Não esquentou tanto Não era pra ter virado Bem estranho isso aqui Ok Temperatura 270 Tá ótimo Acho que não Não vai me afetar muito não Cozinhando o petróleo aqui Por que, hein, mano? Temperatura aqui tá baixa É, por isso é que tem Absalito aqui a 1400 graus, né Ele transfere Devagarzinho, mas transfere Aí, beleza Vamos lá Todos Botar esse polvo pra trabalhar Agora Só vou tirar essa prioridade 10 aqui E tirar essa prioridade 10 Tarefas aqui Pronto Agora é só deixar ele se divertir Aí, beleza Já estão finalizando já aqui Falta só essa escavadinha Aqui e pronto Ok Acredito que Seja isso Agora O que eu vou fazer Com o Sweep não dá mais pra secar isso aqui Agora o Sweep tem temperatura de sobreaquecimento Eu acho que Eu não sei se já tem Se já foi atualizado aqui Não, ainda não foi atualizado É, mas o Sweep vai ter temperatura de sobreaquecimento É, por enquanto ainda tá normal Por enquanto ainda dá pra usar o Sweep pra secar isso aqui Mas eu não sei nem se tem necessidade, viu Acho que eu vou manter esse alumínio derretido aqui embaixo mesmo Eu poderia levar ele pra outro lugar Pra começar Nessa temperatura aqui Eu posso puxar ele com bomba Nessa temperatura aqui Eu posso bombear Esse alumínio derretido Deixa eu ver aqui Ok, mas eu quero transferir essa temperatura aqui aos poucos Aqui tá 235 Vamos lá Vamos fazer um sisteminha aqui pra transferir essa temperatura Eu vou isolar essa parte aqui de baixo Mas antes de fazer isso Deixa eu trazer aqui pra cima A maior parte desse material Como é que eu posso fazer isso Eu posso Fazer uma porta e não deixar passar Eu ponho armazenadores mesmo É, aqui eu posso criar um monte de gás ácido, né Acho que não vale a pena não A realidade é que eu não preciso desse material todo aqui embaixo Não agora Eu acho que eu só vou colocar as portas mesmo Depois eu vejo isso O mais importante aqui agora é Meter umas escotilhas aqui de wolframito Eu já tô com 5 toneladas de 1, 2, 3 Eita Beleza, desse lado deu certo Aqui é mais uma, duas Então aqui tem que ser uma, duas, né Isso aqui tem que sair daqui Esse lado aqui por enquanto eu não vou fazer, né Porque eu ainda tô cozinhando petróleo aqui Nossa senhora É, aqui seria mais duas mesmo Mas eu Me bola ali, né Fazer assim só Eu não tô conseguindo gastar a água poluída que eu tô produzindo aqui Temperatura corporal Peraí, mas aqui tá abaixo de 40 40.3 Tinha que tá diminuindo Isso aqui, não tinha? Por que que tá tão alto assim? E esse aqui esfriou também Esquentou também Isso aqui não pode esquentar assim Vou trocar esses blocos aqui Vou isolar essa parte de uma vez E vou parar de fabricar pimenta um pouquinho Eu preciso colocar cloro aqui dentro Vou parar de plantar pimenta aqui Vou desmontar essa área toda Agora eu tenho uma cacetada de cerâmica Vou isolar isso aqui Vou fazer um andaime aqui pra trabalhar melhor Pronto, eu alcanço lá de boa Por baixo Vamos lá, deixa eu ver aqui embaixo que eles aprontaram Blocinho de... cadê? Janela Olha o macete da Ieda Olha isso Peraí Um controle aqui de... Deixa eu ter aqui por enquanto Minagonalzinho aqui, beleza? Perfeito Vou nem começar aqui em cima ainda Vamos subir de show E ter uma velocidade Velocidade decente aqui Fazer esse negócio acontecer 277 Esse lado aqui, por enquanto, eu não consegui drenar tanto calor assim E aqui eu estou cozinhando petróleo desse lado O mais importante é esse lado aqui Fechar aqui agora Vamos, gente Isso aqui é pra hoje Olha aí que é construção É, o ideal é que eu coloque placas de diamante aqui também, né? É o que eu botei pra tudo isso Que dá essa forçada aqui na... Na condução térmica E aqui Desmonto isso aqui Perfeito Perfeito, hein? Faz aqui Faz aqui Fumarolinha ali Sofrer essa fumarola aqui, viu? Bom, a realidade é que Eu não consigo mais resfriar o vapor Porque eu tenho muitas fontes de... De energia Peguei esse ovinho aqui Não, ouro E eu preciso dar uma segurada nessas fontes de energia, né? Eu estou com 960 kg de oxigênio aqui E eu tenho duas toneladas de água parada aqui, ó De água poluída parada Nesses dois reservatórios Esse bicho do óleo Como é que ele veio parar aqui? Seca aqui Aí o povo estressa mesmo Quando Bota pra trabalhar E eles deixam de fazer as atividades de recreação Não vão no banheiro O negócio é... Ah, esquentou demais aqui 280 Beleza, acho que está na hora de fechar isso aqui, né? Dá uma selada aqui Cerâmica Porque a temperatura subiu aqui Porque, né? Conduzindo aqui a temperatura do vapor Não teve jeito De novo Vou fechar esse bloco aqui Porque tem que ter essa condutividade aqui De um lado pro outro Acho que eu vou desabilitar por enquanto Esses dois geradores aqui Porque eles estão muito fortes E vou proibir a passagem pra lá pra dentro Beleza Ninguém entra mais aqui Ah, mas de novo Acorda Última vez, hein, mano Próximo que se prender aqui Vai morrer Meu Deus Aí, dessa vez eu peguei Perfeito Acho que com isso Acho que eu travei quase toda a minha cerâmica, né? É Toda a cerâmica eu travei lá pra baixo Mas... Céu de menos Ok, beleza Tá ótimo Tá de bom tamanho pra esse episódio Escavamos toda a parte de baixo Tá tudo lá, tranquilo Agora aqui pra eu começar a transferir essa temperatura aqui Quando esse vapor aqui ficar abaixo de 200 graus As portas abrem, né? Deixa eu colocar aqui um sensor de temperatura As portas fecham, quer dizer, desculpa As portas fecham Pra conduzir Um aqui e um aqui Tenho nove toneladas de diamante aqui em cima Todo diamante que eu tenho Na verdade tá aqui embaixo, né? Mas o importante mesmo era escavar todo esse material E colocar ele pra dentro do... Do alumínio E esse lado aqui tá bem mais quente 840 graus Vou colocar 200 aqui Então se ele estiver abaixo de 200 Ele fecha Pra conduzir a temperatura Certo? É assim Tá acima de 200 Fica aberto E aqui não tem condutividade Só que eu tenho que manter isso aqui Por enquanto fechado Pra eu poder trocar os blocos de cima agora, né? Porque senão vai entrar vapor É, é abaixo mesmo, tá? Mas é que só vai... É que eu quero que abra Quando ficar abaixo de 200 Como aqui não vai abaixar agora Ele vai permanecer fechado Vamos ver se eu consigo trocar esses blocos aqui Construir tudo eu coloco acima aqui de volta Pronto Aqui não tem condutividade agora E aí quando aqui ficar... Ó, subiu pra 300 graus Aí agora aqui quando ficar... É... Abaixo de 200 Ele fecha e esquenta de novo o vapor O vapor deu uma quedinha aqui na quantidade Eu não vou diminuir essa pressão desse vapor aqui embaixo Porque ele me ajuda a conduzir a temperatura Apesar da condutividade térmica do vapor ser ruim É... O calor específico dele é muito alto Então ele acaba compensando essa condutividade ruim dele E aqui eu ainda posso jogar Um pouco de super resfriante aqui Caramba, tem uma bolinha aqui de petróleo Mas eu acho que o super resfriante Eu acho que ele empurra ali Aqui Super resfriador Pronto Pronto É... Pelo visto ele não vai empurrar É, não empurrou Não empurrou porque ele é mais... Ele é menos denso Não lembro É... A sequência é petróleo bruto Nafta Super resfriante Não, super resfriante ele é... Ele é o subproduto do petróleo Acho que ele é menos denso Bom, é isso aí Por enquanto tá ótimo A gente se vê no próximo episódio Vou te ter que tirar esse daqui E fazer outro Valeu e... Falou É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo